Oi pessoal, tudo bem? Eu já fiz um vídeo aqui no canal contando quem é Shurimati Radorani. Então antes de ver esse vídeo, volte lá, veja o vídeo e volte para esse aqui, ok? Uma vez Parvati perguntou ao Sr. Shiva como foi criada a cidade de Navaduripa. E o Sr. Shiva começou a contar o seguinte. Existe uma cidade na Índia que é considerada uma das mais sagradas. E nesse local, o próprio Sr. Krishna apareceu ali com a grande maioria de seus amigos mais íntimos e parafernália. Quando se fala de parafernália, estamos falando de coisas que são inanimadas aqui nesse mundo, no nosso ponto de vista. Mas quando se fala de parafernália no mundo espiritual, diz-se que lá tudo tem vida própria. A história conta que Krishna estava no mundo espiritual, desfrutando de passatempos com uma vaquerinha chamada Viraja. Isso na floresta de Vrindavana. Radorani, que é a eterna amante dele, ficou incomodada ao ouvir essa história. E resolveu ir lá tirar a satisfação. Quando Krishna percebeu que Radorani estava chegando, e ele estava com outra namoradinha, ele imediatamente desapareceu dali. Daí, Viraja ficou naquela condição, em que Radorani estava chegando, e Krishna tinha desaparecido. Então, ela imediatamente se transformou em um rio. Quando Radorani chegou lá, não conseguiu encontrar ninguém. Ela ficou absorta em Krishna, e ficou imaginando como poderia fazer para que ele se mantivesse longe de Viraja. Daí, ela juntou algumas amigas no local entre o rio Ganges e o rio Yamuna, e criou uma ilha muito bonita, decorada com trepadeiras, lindas árvores. Neste local, diversos animais corriam livremente. No ar se sentia um cheiro doce de flores de jasmim, e flores de malica e malati, duas árvores muito perfumadas da Índia. Apareceram muitas plantas de tulasi, que decoravam os belos bosques. Tanto o rio Ganges, quanto o rio Yamuna, obedecendo a ordem de Shimatiradarani, estavam ali para proteger aquele belo bosque. O clima ali era tão juvenil, que o próprio cupido se fez presente. Assim como uma primavera eterna, todos os pássaros cantavam o nome de Krishna. Krishna, então Rada, pôs um belo vestido colorido, e começou a tocar uma maravilhosa melodia em sua flauta. Krishna, que tinha se escondido, vendo todo aquele ambiente espiritual, ouviu os maravilhosos sons, vindo da flauta de Ganges. E reapareceu naquele lugar encantador. Rada, que tinha conseguido atrair a mente de Krishna, vendo que ele tinha chegado, segurou a mão dele em um deleite de amor estático. Então Krishna, entendendo o amor girada, falou com a voz sufocada de amor. Oh Rada, de rosto adorável, tu és minha própria vida. Não há ninguém mais querido para mim do que você. Por isso, nunca te deixarei. Você criou esse lugar maravilhoso só para mim. Ficando aqui com você, transformarei esse lugar num lugar cheio de amor com sua presença e todos nossos amigos. Todos os meus queridos devotos irão glorificar esse lugar, pois é a maior representação de seu amor por mim, e meu por você. Por ser novo e uma ilha, esse local será conhecido como Nava, Novo e Duipa. Ilha, Nava Duipa. Por minha ordem, todos os lugares sagrados do universo residirão aqui. Porque você criou esse lugar, para o meu prazer, eu vou morar aqui eternamente. Devido ao seu amor intenso, Krishna manifestou esse lugar nesse mundo, que também é conhecido como Nava Duipa. É um local extremamente puro e simbólico. Qualquer pessoa que algum dia pise nesse lugar, terá os resultados purificatórios de todos os locais sagrados. Obrigado por assistir.